E aí galera, beleza? Então eu vou tá passando uma ideia de um groovezinho naquela música Deus Enviou que o pessoal já vem pedindo já faz um tempinho vou tentar fazer o mais básico possível, tá? usando os power chords sempre usando dentro das pentatônicas meio mesclando com os power chords tá? Então eu vou tá vou tá soltando, vou tá tocando só um pedaço da música, ela repete inteira as frases tá? E depois eu vou tá passando as notas, tá? Gostar bastante atenção nas notas Então a música é só isso A música é em torno disso, tá? Então vamos tá passando as notas aqui, ó As notas da música sem os grooves Dó Porque ele vive Mas eu creio no amanhã Fá Nananananá Lá Nanananá Sol Nanananá Nanananá Nananá Nananá Cbm Estananó Lá Ré Sol É quebrada Mi Fá Fá Senido Sol Sol Então vai o groove, tá? Sempre pensando no power chord Tônica Quinta E oitava E a sétima No caso menor A gente vai tá colocando Sétima menor em todos Esse vai ser o groove básico, tá? Então Tônica Quinta Sétima Tônica Quinta Oitava Sétima Depois você faz uma Na quarta Na quinta Você faz um ligado Pra sétima Aí aqui Eu fiz o que? A escala E sol Maior Com a sétima Menor Entendeu? Eu fiz ela Aí fiz voltando Oitava Sétima Parei no si Pra voltar no dó Aí aqui não vai dar Pra você fazer o groove inteiro Na segunda parte Eu uso sempre um cromatismo Tem um vídeo que eu faço aqui Que eu faço um cromatismo Que eu faço na oitava Da nota que eu vou cair Tipo lá E subo na quinta Quarta E tônica 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 As vezes não vai dar pra fazer o groove inteiro Entendeu? Então as vezes não vai dar pra você fazer isso aqui Você vai ter que cortar um pedaço A segunda parte faz Soltar aqui Tocar junto que você vai entender Está nas mãos Do meu Jesus Quer viver na Deus em 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 Aí eu faço já Beleza? Qualquer dúvida entra em contato Valeu? Abração pra todo mundo Um feliz natal atrasado Feliz natal atrasado Feliz ano novo galera Cheio de benção Que Deus abençoe vocês Agradeço de coração esse ano vocês que tem acompanhado meus vídeos Vamos começar 2012 com toda a força Deus abençoe muito vocês Fico grato de ter vocês como amigos virtuais Que tem ligado Que tem adicionado Deus abençoe a gente Deus abençoe vocês mesmo Desculpe as falhas Desculpe não poder As vezes socorrer a todo mundo Ou ajudar a todo mundo Porque eu não sei tudo Tem muita coisa que eu não sei Então A gente faz o que pode Com amor Deus abençoe vocês Gente Conto com vocês Esse ano de 2012 Vamos fazer muito groove Vamos gravar muito vídeo E vamos estar juntos aí Groovando aí Valeu? Abração gente Qualquer coisa Só dá um grito Deus abençoe Tchau, tchau